Música Olá pessoas incríveis da internet Tchau, eu sou a Karen Bacchini Hoje nós vamos fazer uma maquiagem bem beautiful, bem pretty E eu queria muito usar essa paleta da Kaleidos A Kaleidos é uma marca Asiática Ela entrega aqui no Brasil, essas compras eu fiz direto aqui pro Brasil Não fui taxada, chegou tudo sem quebrar, maravilhoso E essa paleta é muito linda, olha isso E aí tem algumas cores, tipo essa ex, esse azul, nossa E eu acho que a gente, tipo, tô com saudade de cut crease, sei lá Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a pele Porque eu não sei o quanto esse rolê vai espalelar Eu vou usar o corretivo da Kinti como um primer basic, básico Só pra... Nossa, acho que eu passei um pouco demais Tudo bem, Karen Música Deixar bem lisinho, bem maravilhoso Pra gente começar a trabalhar essas cores aqui Eu vou deixar a pele por último Porque daí se eu fizer uma bagunça aqui embaixo Eu não vou ficar... Ai, chorando, né? Então como é Nossa, esse corretivo da Kinti, ele é muito poderoso Como vocês podem ver Eu não pensei em o que que eu vou fazer Eu só pensei que eu queria usar essa paleta Então eu não faço ideia do que eu vou fazer Mas eu vou usar essa paleta Louca Ninguém vai me pedir de usar essa paleta Ai, eu acho que eu vou começar de um jeito bem basiquinho Aqui eu tenho duas... Três opções Aqui tem algumas sombras neutras Daí eu tenho os coloridos, né? Tem os coloridos frios ou os coloridos quentes Nossa, que dúvida Eu poderia fazer laranja, roxo, rosa, roxo Claro Roxo É, acho que eu vou fazer isso Não sei se vai dar bom ou não Mas vamos começar com a sombra laranja Nossa, é muito esfarelenta Ainda bem que eu... Ainda bem que eu não fiz a pele Porque ia cagar tudo, certeza Se você não lembra da Kaleidos Eles têm umas paletas bem maravilhosas Com uns brilhos bem maravilhosos Que eu gosto muito Essa é a maior paleta que eles fizeram Geralmente as paletas, elas são assim, ó Lembra? Que você abre aqui, abre aqui Aí eu vou abrir aqui Então Dessa vez eles fizeram uma grande Daí eu fiquei tipo... Tá lindo Assim Não podemos acusar essa paleta de não ser pigmentada Não é, meus amigos? Daí eu vou vim com a rosa agora E eu tô usando uma técnica diferente do que eu geralmente uso Geralmente eu uso uma sombra clara por baixo E já vou esfumando tudo Nessa técnica eu tô depositando sombra Pra ficar bem intensa E aí não vai ficar uma maquiagem tão fluida e esfumada Mas vai ficar uma cor com muitas cores intensas, sabe? É o meu plano pra hoje Até que eu achei que não caiu tanta coisa quanto eu esperei que ia cair Agora vamos com a roxa Nossa, tá ficando um degradê perfeito E eu nem esfumei Eu só tô botando cor E aí eu acho que eu vou terminar com essa Esque Que é a clarinha Daí com o desenho mais ou menos no lugar Eu vou pegar um pincel que estaria limpo Eu acabei de limpar ele E eu vou vir esfumando cor por corzinha aqui Só pra ela não ficar muito dura Daí eu vou precisar de uma ajuda aqui no degradê Então eu vou usar essa Lofi E eu vou colocar ela aqui embaixo da sobrancelha Numa tentativa de fazer o degradê ficar mais perfeito Porque eu não fiquei muito satisfeita assim com a transição Mas acho que essa sombra ajuda, ó Ficou bem melhor Daí eu acho que vai rolar um cut crease aqui Então, será que eu tiro essa sombra? Essa sombra é muito pigmentada Então eu acho que eu deveria tirar assim Porque vai vazar Se eu também se vazar eu acho que também não tem problema Porque eu não vou usar uma cor clara ali, né Eu vou Ah, louca Nem sabe o que vai fazer Poderia usar essa E essa Eu vou limpar assim Porque eu ainda não sei direito o que eu vou fazer Então vamos de limpada Tem aquele balme maravilhoso da Ruda pra fazer isso Que eu trouxe e perdi Tá, eu não sei onde está Mas eu vim com uma água micelar mesmo e deu bom Vou tirar assim também Acho que deu mais ou menos bom Daí eu vou vim com uma basezinha Pra você ver o que eu vou usar Eu vou usar a branca da Peluíse Ai Merda Botei na mão até falhar Porque você já sabe que você vai ter que apoiar a mão Para ter apoio na mão Tem que pôr na plaquinha Ai esse negócio de maquiadora Gente, tem que ser muito maquiadora Então eu vou usar essa daqui Daí eu vou usar essa daqui E essa daqui São essas três cores que eu vou usar Então vamos pra Starlight Sonata Que é a mais clara de todos Essa ó Vai entrar aqui No começo A próxima vai ser a... É, não Na pálpebra toda Eu peguei uma cor bem clara mesmo Que é a Space Oasis Por isso que eu fiz branco ali Porque a gente precisava dessa base bem clara Daí eu vou com ela até aqui em cima E aí eu vou pegar essa Cosmic Carp Cabarete E eu vou fazer aqui ó Ah, Make das Galáxias Bom, vamos fazer a pele agora Pra gente poder fazer o resto Eu vou usar o Power Canvas da Laura Mercier Pure Canvas Não consegue acertar um nome de nada, né? Ué, gente Ué, agora foi Nossa Grande Como é que eu vou tirar o produto aqui de dentro? Se esse pão... O negócio não quer funcionar Adorei 100 reais 100 mil reais num pump Pior que eu ganhei um desse da marca, né? Daí ele quebrou Daí eu falei Não, eu vou comprar outro Porque eu gostei muito E parece que esse... Essa cápsula aqui veio com defeito O meu Ai, tá com defeito mesmo Tá solto Triste Triste O que é isso, Laura Mercier? Não, a gente funciona Triste fim da blogueira Comprou um negócio com defeito Se, tipo assim, vem um produto com defeito pro Brasil Tipo assim, tem um produto com defeito em toda a produção de uma pessoa Ele vai cair na minha mão Não tem outra escolha Aqui nenhum... É... Uma embalagem funciona De boca rosa A Laura Mercier A Bob Brown também não funcionou A Alice Academy Gente, todas as embalagens de cada vão cair na mãozinha podre de caimbaquinha Mas esse negócio é muito bom Ai, ainda tem uma... Um celular lá na pele, assim, fico feliz Falando em coisas que não funcionam Alô, que é mentira Vou usar a base da Nina Secrets Não teve nada da Nina Secrets que não funcionou Por enquanto Tô fazendo uma camada fina, tá? Eu vou adicionar um pouquinho de mais de cobertura no centro da face Pra deixar um senso de falsa naturalidade na minha vida Vou dar bastante cobertura com este corretivo da... Kim Chi Nossa, eu ia falar Kim Kardashian Eu falei, mas eu não gosto de maquiagem da Kim Kardashian Aí eu falei, não é da Kim Kardashian Meu cérebro... Esse negócio de você envelhecer e seus neurônios morrerem É muito real Porque, nossa, a cada dia que passa Minha fala fica mais difícil Vocês, blogueiras novinhas Se preparem Eu vou usar a parte da gente Vou usar o pó da Chanel Tive que tá aqui na mão mesmo E é um pó que eu tenho gostado bastante De usar Vem de perto Eu fui dar o acabamento Eu ao vivo consigo ver que eu não consegui esfumar 100% Que ficaram alguns buracos, sabe? Que essa sombra mate deles Quando você vai tentar esfumar muito Não dá Não sei se vocês vão perceber aí Ou se vai parecer que tá bom Para mim, Karen Bacchini, maquiadora Manicure Não tá Tipo Falta o base aqui também, ó Tipo, o tico tá um pouco mais esfumado Mas, assim, na câmera ali parece que tá bom Mas dá pra ver, ó Que eu não consegui fazer um formato aqui ideal E isso foi da sombra Não foi da minha incapacidade É claro que a minha incapacidade já existe Mas hoje não foi o caso Não sei, isso é uma coisa pra você pensar aí Que essa paleta é muito pigmentada Mas também é difícil de esfumar Sei lá, eu sempre gosto de falar tudo que eu sei Às vezes eu não sei de nada Daí eu fico mais quieta Karen, cala a boca É, então eu pensei em fazer um negócio azul e verde ali embaixo Que eu tô a fim de ser como Carnaval Está aí aqui Muita pé, né Então eu vou fazer o azul aqui no cantinho Eita Caiu um montão, né Mas eu acho que vai dar pra tirar Eu oro, né Rezo Para que vai dar pra tirar Mas ó, tá vendo Eu não consigo fazer ela esfumar Pra ficar mais clara Ela realmente E eu tentei com um pincel maior, tá Antes que vocês falem Eu sei que vocês falam sempre Às vezes assim Ai, é porque você não mexeu a base Ou porque você não tentou outro pincel Mas às vezes quando eu passo pause aqui Eu vou tentando fazer o rolê funcionar De qualquer forma que eu posso, né E aí eu só não mostrei pra vocês Porque eu só não achei um jeito que funcionou Senão o Saulo vai se demitir Porque ele não vai conseguir editar os vídeos com uma hora Ai, Jesus Cristo Oremos, oremos Putz Saiu Ai, graças a Deus Tava mal Eu tava mal E aí eu vou pegar aquele verde Tem dois tons de verde nessa paleta Que são muito parecidos Olha Muito, muito, muito Na verdade Ó Muito parecido Será que a minha paleta veio com defeito E as duas cores são ame... Não, mentira Tem leves diferenças Eu vou usar a Galactic Gala Que é menos amarelada Mas elas são muito parecidas Essa sombra dela Ela também vai melhor se você botar com o dedo Ó Tá vendo? Teve uma outra paleta que a gente fez a resenha Ah, da Pet Também era bem assim Com o dedo funciona melhor Daí no caso a gente tá usando um pincel bem macio Acho que vai ser uma nova tendência de fórmula agora isso Tô vendo de bastante pessoas usar Que é uma fórmula que você realmente tem que trabalhar com o dedo E meio que inserar ela Além do chão da sua casa Você vai ter que inserar a sombra também Começar a esfregar Aí ó Já pega o esfregão aí pra esfregar Na verdade Ontem eu tava pensando sobre isso Eu acho que as fórmulas da Kaleidos As brilhosas São as que mais parecem com as da Pet Porque eu não acho que muitas marcas consigam fazer aquela sombra que a Pet faz Kaleidos assim Ela não faz igual Mas chega bem perto Tem umas paletas da Nars que também tão muito boas Mas a Nars ela acabou não fazendo essas cores Garota Intergalactic E a Pet faz né Algumas Colocar esse lápis Jout da Urban Nossa caiu tudo Fijou toda a minha roupa Ai quando eu não sujo Você arroba Cagar na maquiagem de vocês Pelo menos a gente ia decidir Eu ia me divertir né No caso você é a noiva Ia querer morrer Talvez eu possa te maquiar no seu casamento de mentira O que você acha? Daí eu comprei um negócio da Surrate Que é um negócio branco Tá vendo? E aí do outro lado É uma melequinha Então eu pensei em passar ela aqui Ó E aí do outro lado você passa o brilho Ó Muito bom esse bagulho Comprei ele branco e creme Só que aí o que acontece Como esse negócio aqui não dá muita precisão Eu estraguei o nosso laranja ali né Então eu vou com um pincel Bem de delineadorzinho Vou pegar o laranja de novo E vou retocar E aí eu também da Surrate Eu comprei uma máscara Saca só essa máscara Ela é fina né Daí olha como ela é Então vamos tentar né Pode ser muito boa Ou pode ser muito ruim Tipo mediana Eu acho que ela não vai ser Ou ela vai ser muito boa Ou vai ser muito ruim Daí ela é mediana Imagina Porque tipo É uma tecnologia meio inovadora Não tem cerda nenhuma Ai sei lá Achei que ela não penteia os cílios E daí os cabelinhos Hum Não ficou top não Ai deixa eu pegar uma outra máscara Rapidão aqui Antes que essa seque Ah Talvez a Surrate É uma marca asiática né Ela tem Ah não A Surrate não é do que a vinha alcor Não tem nada de asiático Que louco Não sei se ela é asiática ou não Tá confundindo? É porque tipo assim Esse rolê aqui Parece que vai ser muito bom Pra cílios que são muito duros E muito definidos E não os meus cílios de garota europeia Que cabelo fino do inferno Gente tem um barulho que faz Que é tipo Que eu não sei se é um cachorro chorando Ou é uma porta que tá Ouviu? Será que o cachorro tá chorando Ou será que a porta tá Sem Lubrificar Não sei Faz direto Eu só ouço aqui nesse quarto Será que é um espírito do cemitério Que tem aqui do lado? Falando isso enquanto Faz a make Eu vou tentar o negócio da Surrate Nos cílios de baixo Que daí ninguém vai poder dizer Que eu não tentei É que tipo assim É muito estranho Claramente fez uma Um delineado Esfumado preto ali Mas não fez os cílios Achei uma merda esse negócio Alguém me ensina a usar Por favor Porque não pode ser só isso Foi muito caro pra ser isso Não, é pior que agora Como fez um delineado preto ali Eu vou ter que fazer do outro lado também Acho que vocês já viram Que essas canetinhas de colar delineador Tem sido uma grande coisa na minha vida E eu comprei essa daqui Dessa Cili George Que ela é sem cor Porque todas as que eu comprei Eram pretas Só que eu queria uma sem cor Então eu vou tentar colar o cílio Com essa que não tem cor Não parece molhado o suficiente Mas vamos tentar Prendi meu dedo Comecei super bem E eu nunca sei se a sacola Eu tenho que esperar ou não Pra pôr o cílio Sabe? Se ela já secou Se eu tenho que esperar ela secar Eu vou usar o Hood Da Hoodabute Nossa, mas não funcionou nada Soltou tudo Muito boa essa cola Amei Colou porra nenhuma Ai outro dia Eu tento essa cola de novo Cansei Tem umas marcas que funcionam Outras não As pretas Que eu testei até agora Funcionam muito bem Teve uma até que Arrancou meus cílios De tão forte que era Mas Também não O que a cola tava fazendo Nos meus cílios Não sei Ainda falando de Kaleidos A Kaleidos lançou Um produtinho novo Que é o Carisma Contour Palette Que é essa daqui Tem um iluminador Um contorno E um bronzer Assim Eu vou testar ela Eu queria bastante Testar essa paleta Queria bastante Tá? Muito importante Vou começar pela Cor fria Aqui Ela tem várias cores Essa é a mais clara Não parece que essa cor Que é a mais clara Da paleta Vai servir pra clarear Minha pele Né? Assim Ela Essa cor aqui De sombra Ela não é muito pigmentada Esfuma bem Fica bonito Mas Não tem tanta pigmentação Assim Vamos ver Essa aqui Que é a cor maior Que eu acho Que é a que o pessoal Vai mais usar Né? Já tem mais uma pigmentação Eles esfumam Muito bonito Isso não dá pra negar Achei belo Blush Assim Belo Mas pouco pigmentado Tô na dúvida Ah Esse aqui Esse aqui Da Givenchy Amo Amo Esse blush Muito gracinha Tinha esquecido dele Ai meu Deus Eu tô tão lindinha Ai eu tô apaixonada E aí tem dois novos iluminadores Só que eu não sei se eles vão combinar muito aqui Né? Eles são bem exóticos Que é o Moon Cruiser E o Mars Melters Ó Talvez esse aqui Ó Que o azul não Vou tentar o Mars É o Mars Melter É Isso aí Ele é bem É mais esfarelento Do que essa fórmula do Mars Melters É muito esfarelenta Nossa Amada Só isso Que você faz o iluminador Deu um efeitaço Ele tem um pigmento Um pouco mais grosso Que os outros da marca Por isso que eu acho que ele deve ser mais esfarelento Ele é mais grosso mesmo E ele tem tipo um efeitaço Batom preto de gautica Esse aqui é o da Givenchy 06 Night in Grey E dele também Tenho me inspirado na Natalie Nery Pra ver se eu consigo usar batom preto e verde com esplendor Que ela usa Bom, eu achei que eu estou insuportável Primeira coisa que eu usei Pra ver da Laura Mercier É maravilhoso Segunda coisa base Da Nina Secrets Também gosto bastante O corretivo da Quinti Gosto bastante A paleta Da Kalebs Eu achei Ela é uma paleta um pouco mais difícil Do que é usualmente as paletas dele Por causa das cores muito fortes E por causa da minha dificuldade de esfumar No final eu gostei muito da maquiagem que eu fiz Mas eu tomei um tempo pra fazer essa maquiagem Porque realmente algumas cores precisam de um pouco mais trabalho do que outras Compraria essa paleta novamente Eu acho que as cores são lindas Os brilhos são únicos E que ela vale muito a pena Tem uma versatilidade muito grande de looks aqui Tipo azul, verde, roxo Muito brilho Também tem as cores que... Tipo essas aqui, ó Que são as marronzinhas, né? Então tem as cores neutras também Se você precisar Então eu achei ela uma paleta muito boa Não acho que é uma paleta pra todo mundo E se você não tem nada da Kaleidos Eu recomendo que você comece por essa daqui, ó Uma dessas aqui Que vem cinco cores Seis cores Eu não sei contar Não pode ser perfeito em tudo, né? Alguma aula tinha que ter matado A louca E aí você consegue testar essas cores E ver se você realmente gosta ou não Se bem que provavelmente o preço dessa é muito melhor no custo-benefício A... A máscara da... Nossa Isso aqui é uma falta de vergonha Quer ver o coar? Ou sei lá Quem que criou essa surrate me explica isso Que eu não entendi O negocinho da surrate que tem, ó Essa aqui é a outra cor Que tem do lado um creminho e do outro brilho Eu realmente gostei Ai, gostei muito Eu gostei forte Essa Carisma Contour Pellet Eu também gostei Ela é ótima pra quem tem medo de errar E quer um produto mais... Amigo... Amigo do usuário, sabe? Não vai te dar uma chinelada automática na cara Então eu gostei muito E eu vou com certeza usar ele muito aqui no canal É... Os iluminadores Eu gostei muito desse que eu usei Ele é um iluminador que tem uma partícula mais grossa um pouco Então você vai... Ele é mais agressivo, né? Ele é mais... Hum... Sei lá Mais agressivo Mas eu gostei bastante dele Ele ficou bem bonito Acredito que a outra cor teria ficado bonita também Aquela caneta delineadora que cola Eu vou ter que usar em outro dia Que eu esteja com mais paciência Porque eu já gastei muita paciência Esfumando isso aqui Tava sem paciência Bom A make Batão Contorno e iluminador E olhos Hidratação e olhos Ó Eu achei que o resultado da maquiagem ficou muito legal Me orgulho dessa A louca Então eu... A carinha approves E bom, é isso Se você gostou dessa maquiagem Não esqueça de deixar a sua... Sua... Sua mensagem aqui Agora eu vou assistir convenção das bruxas Porque eu tô muito bruxa hoje Eu amei a maquiagem tipo de bruxa colorida Nova, mas ainda bruxa E... É isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá E aí